Pessoal, tudo bem com vocês? Eu disse que eu ia fazer um vídeo mostrando a plantação de milho para vocês também. Esses pés de milho aqui, esses grandes aqui que vocês estão vendo nessa fileira, é o milho crioulo que a gente plantou. Eu nunca tinha plantado milho crioulo, é a primeira vez. Então eu fiz testes para ver como eles iam ficar. Relativo ao tempo que eu plantei o outro milho transgênico, o milho crioulo, ele tem menos tempo de plantio do que o outro, né? E já estão penduando, vocês estão vendo ali, já tem pendão. Então eu não achei que fosse tão demorado relativo ao outro, não. Os pés estão bem bonitos, mas a gente também tem um cuidado com a terra. Nós tratamos a terra apenas controlando o pH da terra, tá? Porque a gente precisa controlar. Essa região nós nunca tínhamos plantado, tinha muito mato, então foi necessário controlar o pH da terra, tá? Nessa região aqui, nós plantamos milho para pipoca. Até onde eu sei, o milho para pipoca, ele não pode ser plantado. Então se vocês têm a intenção de plantar milho para pipoca, não plantem junto do milho de plantar milho. Porque quando pendua, ele acaba puxando, tipo assim, a dureza do outro, né? E aí ele não vai estourar como deve. Para vocês terem noção, um pé tem quatro espigas, gente. Dá para vocês que aqui nós plantamos o quê? Não pega desses não, do começo aqui não? Que é o final, na verdade, né? Pega os lá do começo. Nós temos aqui, depois de duas semanas, o milho atingiu ali três, quatro centímetros, nós plantamos, ó, feijões aqui dentro. A primeira experiência que nós plantamos feijão, junto com milho, foi até uma experiência legal, porque o feijão, ele... Que é o consórcio, né? Que a gente fala. Eu achei que deu bastante feijão. Dessa vez eu não acho que foi legal, não. Não sei porquê. De repente a região, enfim. Mas o milho já está... Nós já estamos colhendo milho. E já está secando, né? Porque é muito rápido. Então nós estamos aqui, ó, colhendo milho. Olha o tamanho daquela espiga lá. Esse ano, a gente fala que o milho está melhor A safra está bem melhor que a safra anterior, né? Os pés estão menores, com as espigas bem grandes. Estão ali, está dando ali 18... Temos milho aqui com 18, 19 carreiras. Então isso é produção boa, gente. Olha para você ver. E olha o tamanho dessa espiga. Meu marido está mostrando ali no antebraço dele. Olha que tamanho de espiga. E são espigas bonitas, tá? Ele vai até abrir para vocês. Que às vezes é uma coisa a gente falar. Usa sua faca. Eu já nem quero usar faca. Eu já cortei duas vezes. A faca é boa mesmo, gente. Corta até o dedo. Quase cortei com a minha mão fora. Olha que lindo. É aquilo que eu estou falando, né? Como a gente não dá conta e todo mundo tem milho, a gente pega um ou outro para comer e ele vai endurecer mesmo. A gente vai deixar secar no pé porque a gente guarda. Olha que lindo. É um milho muito bonito, tá? Louvado seja Deus. Aí nós vamos escolher aqui e mostrar para vocês. Então, o que eu quero dizer? Então, vale a pena vocês plantarem esse milho, né? E vale a pena também plantar do crioulo. Porque vale a pena. Eu optei por plantar junto. A gente optou por quê? Para fazer controle de pragas. Porque é bom. É bom que isso aconteça, né? O milho crioulo é o milho natural. É o original, é. Milho é original. E assim, o bom daqui do sul que eles propagam as sementes. Eles fazem isso para que a gente... Para isso mesmo, para controle. Aqui, eu vou tirar isso aqui, ó. Porque a lagarta já está... Querendo comer ele. Aqui, toma. Normalmente, eu já colho aqui e jogo as palhas aqui para ficar aqui como adubo. É natural a gente fazer isso. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Fica aí com essas belezas daqui. A natureza segue assim, ó. Bonita. Segue o curso dela. Aqui a gente tem flores aqui no meio. Aqui a gente tem pé de pêssego. Aqui a gente tem pilhote ou pinos, como queiram. Mas assim, bênção de Deus. Tudo maravilhoso. Graças a Deus. É uma alegria muito grande. O que a gente está fazendo essa paredinha aqui, né? Para tapar aqui esse buraco que está embaixo dessa caixa aqui de bagulho. Só para não entrar bicho ali, ó. Tá bom? E assim, está assim, ó. O marido está mexendo com a massa. O piso ficou dessa forma, por enquanto. Nós estamos começando por essa paredinha aqui. Se a gente quer o trabalho feito, a gente precisa fazer. Nós não temos ninguém para fazer para nós. Tudo precisa ser a gente mesmo. Eu já falei que temos a dificuldade aqui de mão de obra, né? E assim, além de ser um valor que é difícil para pagar, né? Ainda temos a dificuldade de achar o profissional. Aqui, ó. Vocês lembram dessa parte de baixo aqui da nossa casa? Nós começamos a fazer a paredinha. Desculpa, os pés. Aí nós paramos, gente. Postei o vídeo tem bem tempo. Nós tivemos que parar. Porque tiveram outras necessidades. Como tem um ano e meio que a gente está aqui, um ano e sete meses. Então é assim. Né? A gente teve outras necessidades por aqui. Então aqui, ó. Agora nós estamos assim. Fazendo um piso aqui debaixo dessa casa. Nós estamos debaixo da casa. Ajeitando aqui. Já tiramos aqui carrinhos e carrinhos de terra. Para tentar acertar o piso. Para a gente... Tentar acertar o solo. Para a gente fazer o piso. É diferente. porque aquela bagunça que tá lá em cima você botar só um pedacinho porque tá tanta bagunça tem bagunça que é necessária aquela ali eu digo que é nós vamos fechar aquela ali porque aquela ali vai ser um um galpãozinho fechado então a gente vai ajeitar vai tirar tudo ali aquela bagunça todinha e nós vamos fechar aproveitar pra mostrar pra vocês aqui nosso jardinzinho tá crescendo e ali tá meu esposo vindo então nós estamos aqui aqui pra dentro aqui também embaixo da casa nós vamos limpar aquilo ali ali nós não vamos deixar nada a não ser assim nós temos uns móveis pra serem montados e tudo mais aí nós vamos limpar tudo aqui fazer uma olha vocês viram parece que os outros pés ó era tudo assim da casa aí nós vamos fazer vamos cobrir isso aqui nós vamos fazer uma como é que fala filha igual isso aqui é nós vamos fazer isso nós vamos fazer isso aqui ó nós vamos pintijolar em volta porém no meio né nós vamos colocar pedras concreto com pedra concreto e pedra assim que a gente faz né então ficou só esse pedra aqui descoberto só esse o restante tudo a gente cobriu pra proteger os pés da casa isso aqui é algo durável sim esse é cerne né pra quem conhece cerne é aquele é o eucalipto é a parte mais mais dura do eucalipto né cerne é isso a gente não sabia na época depois a gente aprendeu até que eles usam muito é comum usar isso por aqui então mas mesmo assim nós vamos proteger e o pessoal falou que ficou legal mesmo foi bom a gente ter protegido né então é isso por aqui estamos assim tem a jico né tem as demais árvores tudo mais tranquilo pessoal aqui a gente trabalha em conjunto tá então eu ouço meu esposo ele me ouve né agora é ele queria fazer esse esse piso um pouquinho abaixo ele concordou comigo que precisa ser jogando tudo pra fora então a gente como trabalha em dupla né marido e mulher precisa ser assim um em conformidade com o outro senão não dá certo acompanha a gente aí então aí a gente sabe aquela ali ó é araticum olha lá já tá até com fruto e pra lá tá assim ó do mesmo jeito né a gente plantou feijão ali onde vocês estão vendo cheio de mato nunca vi o mato crescer tão rápido nós plantamos feijão e parece que não tem feijão mas tá carregado de feijão ali embaixo e talvez nós vamos entrar ali pra capinar e aqui como tem chovido muito né esse ano foi o ano da chuva pro Rio Grande do Sul vocês veem aí o noticiário né então nós desde abril do ano passado só chuva gente graças a Deus não tô reclamando não então aqui tá assim o mato você corta capina daqui a pouco você volta tá lotado de novo né nós jogamos até umas mudas de mudas não uns toquinhos de aipim mandioca ali ó até isso brotou coisa que não é comum nós estamos no verão ontem choveu ontem anteontem choveu bastante e hoje tá fresquinho tem sol mas tá fresco graças a Deus tá fresco Obrigado. Obrigado. Conquiste seus sonhos. Se você tem um sonho, acredite nele. E assim eu encerro o meu vídeo com toda essa beleza que vocês estão vendo. Beijos para vocês.